Olá camaradas, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Felipe e essa é a nossa primeira aula da nossa série sobre macroeconomia keynesiana. Na aula de hoje, faremos uma breve introdução, falando do problema do desemprego. O link da bibliografia utilizada nessa aula está na descrição, junto com as citações e sugestões utilizadas. Vamos utilizar como referência principal o livro Macroeconomia, do Richard Fryen. Em 1936, o economista John Maynard Keynes publicou a sua principal obra, A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. É o livro-base do sistema keynesiano. O contexto histórico do desenvolvimento da teoria keynesiana foi a Grande Depressão de 1929. Foi um período de altas taxas de desemprego nas principais economias mundiais, durante toda a década de 30. Diante disso, ocorreram diversos debates para encontrar soluções contra o desemprego. Foi nesse período que Keynes desenvolveu a sua teoria macroeconômica. Para Keynes, as altas taxas de desemprego nas economias desenvolvidas eram resultado de uma insuficiência de demanda agregada. Keynes forneceu as bases da política econômica para o combate do desemprego. Dizia que as políticas econômicas deveriam estimular a demanda agregada, por meio dos gastos do governo em obras públicas. Keynes defendia o uso de política monetária e fiscal para regular o nível de demanda agregada. Os economistas neoclássicos, que Keynes chamava de clássicos, como Marshall, por exemplo, diziam que o conhecimento seria a solução para o desemprego, pois aumentaria a capacidade para o trabalho e evitaria que as firmas tomassem decisões erradas, que poderiam levá-las à falência e, consequentemente, ao desemprego. Esse pensamento, um tanto quanto simplista, de Marshall e de diversos outros economistas, eram baseadas na teoria clássica de equilíbrio e não ofereceram nenhuma contribuição ou proposta razoável para solucionar o problema do desemprego durante a crise. Durante a crise, Keynes e uma série de outros economistas propuseram uma política fiscal expansionista, com gastos em obras públicas para solucionar o desemprego, pois, segundo esses economistas, essas ações levariam ao aumento do produto e do emprego. Isso ocorre porque os gastos aumentam a renda e, consequentemente, os gastos dos empregados em obras públicas, o que estimularia a criação de emprego direta e indiretamente. Os opositores de Keynes se baseavam na visão neoclássica. Essa visão foi dominante dentro do Partido Conservador da Grã-Bretanha. Essa visão também dominou a política econômica dos Estados Unidos, até a eleição de Franklin Roosevelt em 1932. Na teoria neoclássica, a política fiscal não tinha efeito nenhum sobre a renda, por isso, seus únicos objetivos eram manter o orçamento equilibrado. Ora, mas então o aumento do imposto de renda não diminuiria a demanda agregada, o emprego e o produto? Para os neoclássicos, não, pois o produto e o emprego eram determinados pelo lado da oferta, ou seja, no modelo clássico, a política fiscal não afetava a demanda agregada. Com isso, no auge da crise, o governo norte-americano estava elevando tributos e cortando os gastos do governo para manter o orçamento equilibrado, o que do ponto de vista do modelo keynesiano não faz o menor sentido. Os economistas neoclássicos não conseguiram propor ideias razoáveis para combater o desemprego durante a crise. A mão invisível, além de invisível, é inexistente. Assim como Keynes, diversos economistas defenderam a realização de obras públicas para então aumentar a demanda agregada. Os neoclássicos eram contrários a essas medidas, pois em seu modelo, o produto e o emprego não são determinados pela demanda. Keynes discordava dessa visão, porém, a economia neoclássica era o pensamento dominante da época. Keynes dizia que na economia neoclássica faltava uma teoria da demanda agregada, que mostrasse como ela atua na determinação do produto e do emprego. E é exatamente isso que Keynes fará. No próximo vídeo, vamos falar sobre o modelo keynesiano simples. É necessário compreendê-lo bem para entendermos quando incorporarmos novos elementos complexos nele. O modelo simples desconsidera as implicações do incremento da moeda e dos juros no modelo, além também de desconsiderar as mudanças no nível de preços e nos salários nominais. Todos esses elementos vão sendo incorporados paulatinamente. Com isso, encerramos por aqui a nossa primeira aula. Curta o vídeo e inscreva-se no canal para que possamos continuar gravando aulas aqui para o YouTube. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.